De um locutor de UFC, né, bastante renomado, falando a sua icônica frase It's time, é a hora Que é um jargão que precede o início da luta, né, rapaziada? Então anuncia que o combate vai começar ali O que dá a entender que um espetáculo muito importante vai começar daqui pra frente E dá uma olhada, rapaziada, a diferença da qualidade das texturas E dos props que foram adicionados nessa última atualização Pra as do jogo original Isso só mostra, rapaziada, que a Rockstar Games nem tá fazendo mais conteúdo Pro GTA V e pro GTA Online E tudo que eles estão liberando são coisas reaproveitadas E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez E galera, pelo visto tá chegando a hora do grande anúncio do GTA VI Depois de bastante tempo sumido O Insider JK, um leaker de bastante renome dentro da comunidade Fez um post no mínimo enigmático Que pode provocar o anúncio do game Além disso, nos últimos meses, a Rockstar Games tem dado alguns indícios De que a hora do anúncio do game tá cada vez mais próxima E que eles têm alguma coisa muito importante pra falar pra comunidade O que que será, hein? Mas e aí, tá curioso pra conferir todos esses detalhes? Então fica ligado aqui no vídeo de hoje que eu vou estar mostrando tudinho pra vocês Mas antes, já chega deixando o likeão pesado que isso ajuda muito o nosso trabalho E inscreva-se aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo de GTA VI E muito mais que eu trago aqui no meu canal E galera, o Insider JK, que é um leaker de bastante confiabilidade da comunidade Depois de bastante tempo sumido Voltou a postar no seu Twitter E dessa vez fazendo uma postagem no mínimo enigmática Que pode indicar que o anúncio do GTA VI está cada vez mais próximo O post feito por ele no dia 29 de março Mostra nada mais, nada menos do que um gif De um locutor de UFC, né? Bastante renomado Falando a sua icônica frase It's time, é a hora Que é um jargão que precede o início da luta, né rapaziada? Então anuncia que o combate vai começar ali O que dá a entender que um espetáculo muito importante vai começar daqui pra frente Vale lembrar, rapaziada, que o Insider JK Já trouxe diversas informações de credibilidade Tanto do GTA VI quanto do GTA Online Ele é um cara que, sempre o que ele posta, acaba se confirmando E muitas outras vezes a galera já comentou que seria o anúncio do game Ou que a Rockstar Games iria anunciar em data X ou Y E ele sempre ia no seu Twitter e dizia que não iria acontecer, né? Sempre se mostrou cético quanto a essas informações que rolam na internet E ele nunca abordou que a Rockstar Games iria anunciar o game em momento algum Ele sempre foi comentando que, na verdade, a Rockstar Games ia atrasar cada vez mais o anúncio do game E é o que vem acontecendo até agora E pela primeira vez, rapaziada, ele tá fazendo um post Dando esse ar que algo vai acontecer Que tá chegando um anúncio Ou algo do tipo Então ele não parece ser do tipo de cara que fica brincando com indícios de data Ou coisas do tipo, né? Ele já tem uma credibilidade, embora ele seja um Insider novo Em comparação ao Tesfans ou Ian295 Mas é um cara aí que já conseguiu o respeito da comunidade E eu já mencionei ele diversas vezes aqui no meu canal De qualquer forma, rapaziada Isso meio que combina com o que outro Insider de renome Que foi o próprio Tesfans Comentou no início desse último mês Comentando que a Rockstar Games poderia fazer algum comentário Por mais que não fosse o anúncio com o trailer ou algo do tipo Mas que ela mencionaria o GTA VI Ou seja lá como esse jogo vai se chamar Agora entre os meses de junho e julho E que o possível anúncio real do game Com trailer e tudo mais Poderia acontecer no final do ano No mês de outubro Então basicamente a gente tem aí Dois Insiders de bastante credibilidade De bastante notoriedade Comentando mais ou menos a mesma coisa, né? Dando indício que a Rockstar Games Tá prestes a se comunicar com a comunidade Agora o que será que vem por aí? Segundo o Tesfans Pode ser que a Rockstar Games implemente algo Ou algum evento no GTA Online Que vai ser um teaser pro GTA VI Agora o Insider JK também tá comentando Que tá chegando a hora de alguma comunicação De um evento Algum espetáculo que tá pra acontecer Eu tô muito ansioso pra saber O que a Rockstar Games tá preparando pra gente Até porque não é segredo mais pra ninguém Que o GTA VI existe Ele tá aí Só falta ser anunciado E pelo que tudo indica, rapaziada 2023 vai ser o ano do anúncio E bom galera Outro indício que pode indicar Que o GTA VI tá prestes a ser anunciado Pela Rockstar Games É que basicamente Todos os conteúdos das últimas atualizações São versões backport do GTA VI Ou seja, nenhum desses veículos Foram criados pro GTA V ou pro GTA Online Principalmente esses veículos mais modernos Mais atuais Que parecem realmente os veículos da vida real Todos esses veículos, rapaziada Foram feitos pro GTA VI E essas versões que estão sendo utilizadas nas DLCs São apenas versões de backport Que estão sendo importadas do projeto do GTA VI Inclusive, recentemente Na atualização de Rug Wars Last Dose A Rockstar Games adicionou novos veículos E props dentro do jogo Que também fazem parte do GTA VI Entre eles, uma máquina de refrigerantes Na verdade de energético Chamada Junk Que teve uma reestilização E que provavelmente Foi feita pro GTA VI Dá uma olhada aí Como era o logo original Desse energético no GTA V E como é essa nova versão Adicionada na última atualização Vale lembrar também Que teve um novo veículo Carrying Hotring Everol Que recebeu também Uma nova versão Da faixa da E-Cola Que é a mesma que tá presente Lá nos vazamentos Que rolaram em setembro de 2022 E dá uma olhada, rapaziada A diferença da qualidade Das texturas e dos props Que foram adicionados Nessa última atualização Pra as do jogo original Isso só mostra, rapaziada Que a Rockstar Games Nem tá fazendo mais conteúdo Pro GTA V e pro GTA Online E tudo que eles estão liberando São coisas reaproveitadas Até as cutscenes Das últimas atualizações São coisas reaproveitadas Do modo história do GTA V Então não tá inovando Muita coisa, né? É sinal que realmente A equipe tá totalmente dedicada Ao GTA VI E que provavelmente O jogo já deve tá quase concluído Outro fator interessante Que pode mostrar Que a Rockstar Games Tá tomando o máximo de cuidado Com a imagem do GTA VI Com a imagem da sua franquia Pro possível anúncio É que todas as postagens Que foram feitas recentemente No Twitter Com vazamentos do jogo Foram removidas Pela Take-Two Interactive Pra quem não tá ligado Quando rolou aquele vazamento Lá em setembro de 2022 Rapidamente a Take-Two E a Rockstar Derrubou todas as imagens Da internet Tudo que era possível Tanto no Twitter No Reddit No GTA Forums Aqui no YouTube Todo lugar que tivesse Imagem do GTA VI Era derrubada Porém depois de algumas semanas Alguns meses Eles deram meio que uma afrouxada Inclusive esses posts Que foram removidos do Twitter Voltaram a aparecer E a galera continuou A compartilhar essas imagens Sem ter problema algum Porém nessa última semana Inclusive quando eu fiz Aquele vídeo pra vocês Sobre a primeira imagem vazada Do novo GTA Online Do modo multiplayer do GTA VI A Rockstar Games E a Take-Two Voltou a remover essas imagens Meio que dando um indício Que eles estão muito preocupados Agora com a imagem Da franquia GTA Com a imagem do GTA VI E que não pode vazar mais nada Porque acabaria prejudicando O seu processo de marketing Do jogo De qualquer forma Rapaziada 2023 é o ano Quando a gente menos imaginar O anúncio vai estar aí pra gente Ou então a Rockstar Games Deve se pronunciar O quanto antes Dando novas informações Sobre o seu novo título E é óbvio Que assim que eles liberarem Qualquer informação oficial Eu vou estar gravando Um vídeozão pra vocês Então não vacila Já deixa o likeão pesado Aqui se você gostou Do conteúdo desse vídeo Que isso mostra pro YouTube Que vocês estão gostando Do conteúdo do canal Assim sempre que tiver novidade O YouTube vai estar te notificando aí Outra maneira de não perder Os nossos novos vídeos De GTA VI e muito mais É clicando aqui embaixo No botão inscreva-se E também no sininho Ativando todas as notificações Que sempre que tiver vídeo novo Você vai ser o primeiro A ficar sabendo Lembrando galera Que os membros do nosso canal Tem acesso aos vídeos Antes de todo mundo Além também de ter o seu nome Passando na tela Assim como de toda essa galera Acessar gifs Figurinhas exclusivas E muito mais Quer ter acesso A todos esses benefícios? Clica aqui embaixo Em seja membro E vem fazer parte Da Mafia Sunny Play você também Se não puder se tornar membro Não tem problema Clica aí no botão valeu Que a partir de um real Você apoia o nosso trabalho E deixa sua mensagem personalizada Pra todo mundo ver E já corre agora E nos siga lá Nas nossas redes sociais Principalmente no meu Instagram E no nosso tic-tac Sunny Plender Line Lá eu tô postando o melhor Do nosso conteúdo pra vocês Além de vocês Poderem também mandar sugestões De vídeos novos Assim como esse aqui Só lembrando galera Que minha page do Facebook Ainda tá roubada Não tô sob acesso dela E quem tá sob acesso Tá compartilhando vários vídeos De conteúdo adulto Links maliciosos Então tomem muito cuidado Tá? Silenciem os stories Manda um comentário Lá na última postagem Avisando a galera O que que tá rolando E fiquem bem espertos Assim que eu recuperar a página Eu aviso pra vocês Mas não fica por aí não, tá? Escolha um desses vídeos Do canal Selimplica Que só tem vídeo pra vocês Continuem nos acompanhando Muito obrigado pelo carinho Espero que tenham gostado De mais do vídeo do canal Tamo junto Aquele abraço E falou